No debate da Rede Globo, o presidente Bolsonaro disse que Lula é um bandido e se foi inocentado deve ter sido pelo William Bonner, editor e apresentador do Jornal Nacional. Bolsonaro ironizou ainda que num impossível governo Lula, Bonner seria ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele também perguntou pelos então ministros de Lula, Zé Dirceu, Palocci e José Genuíno, que foi líder do governo na Câmara, todos condenados e que deveriam estar cumprindo pena. No entanto, foram liberados alguns por decisão do Supremo. Ô Lula, você dizer que foi absolvido, só se foi pelo Bonner. Se ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Eu acho que o Bonner vai ser indicado para um possível hipotético, impossível governo teu, né, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Você foi descondenado, Lula, por um amigo do Supremo Tribunal Federal que achava que você devia julgar em Brasília, não em Curitiba. Você é um bandido, Lula. Cadê os seus ministros? Cadê Palocci? Cadê Zé Dirceu? Cadê Genuíno? Cadê essa turma toda? O presidente foi chamado de mentiroso por um jornalista do Rio de Janeiro. Foi quando ele tratou sobre a presença de Lula numa favela do Rio com boné e dizeres de uma facção criminosa. O jornalista disse que a visita foi organizada pelo rapper Emicida. Bolsonaro ficou indignado e se retirou da entrevista por entender que a fala do jornalista foi uma agressão. Ele estava o tempo inteiro acompanhado pelo ex-ministro e senador eleito Sérgio Moro. Organizar. Tive reunido com o governador Dório naquela época no hospital. Estava também o secretário de segurança, o general Campos. Foi muito bem planejado por todos nós. E foi feita a transferência que foi um sucesso. Não tivemos nada de anormal nessa transferência. O de normal que aconteceu, o que a gente esperava, começou uma redução da criminalidade, em especial no estado de São Paulo. Nós atendemos ao povo de São Paulo, reduzindo a violência no estado, nos números bem demonstrados. Então, a prudência, a decisão e a oportunidade foi traçada por nós, eu e o Sérgio Moro, no momento dentro do hospital e depois com o secretário de segurança e o governo de São Paulo. E foi um sucesso. Nós cortamos ali o comando de um crime organizado, que estava enraizado em São Paulo há muito tempo. E a gente fica até preocupado, né? PCC, governador, demora para transferir, não transforma, não transfere. Morre 50, exeguam 59 policiais e parece que isso foi uma chuva de verão. Nós tratamos a coisa com responsabilidade. E os números de mortes por arma de fogo, violentas, desde quando, neste momento, começaram a cair. E caiu bastante. Então, parabéns ao Moro, que conseguiu, naquela época, coordenar essa transferência. E todos nós lemos. O monstro não tem conversa com líderes de facção criminosa. Como o cara foi lá no Rio, ele não foi lá conversar com o pessoal da comunidade, o pessoal pobre, o pessoal honesto, foi ver o voto deles e conversar com a criminalidade. E nós encontramos que um dos programas do PT, o Lula até não contestou, é voltar com a operadora do desarmamento. Eu perguntei para ele se ele conversou lá com a facção, lá do CPX, a devolução de fuzis. Não, 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 não. Não, 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 não.